Oi, gente! Eu sou o Coutis Negra, sejam bem-vindos, bem-vindes e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, ao Ícone Drag. Eu quero homenagear uma personagem internacional, por ser ela a primeira pessoa a se autodeclarar Drag Queen, a trazer aí a vida a esse termo, né? A Rainha do Arrasto, que foi o William Dorsey Swan. Sim, gente, eu quero falar um pouco sobre a história dessa personagem, da Rainha Swan, e como ela foi importante para a arte drag, e também para o momento, para a história das pessoas negras no momento em que ela viveu. Mas, antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho se você ainda não é inscrito, já deixar o seu like nesse vídeo e, claro, comentar se você já conhece alguma coisa sobre a Rainha Swan, sobre o William Dorsey Swan e a sua importância. Agora, coloca a peruca e vem comigo! Bom, a gente sabe que, historicamente, as vidas e as vivências de pessoas negras foram apagadas, foram escondidas, e muitas das vezes nem mesmo registradas, e é louco a gente saber isso, porque a gente sabe, a gente tem ciência em determinado momento, que pessoas foram importantes para a nossa história, não foram, mas também continuam sendo importantes para a história das pessoas negras, para a história do movimento LGBTQ, sabe? Pessoas que fizeram alguma diferença e que a sua história, a sua vivência, a sua luta, ainda reverbera na nossa vivência em pleno século XXI. E é esse o caso de William Dorsey Swan, que nasceu em 1858 em Maryland, nos Estados Unidos, e durante os cinco primeiros anos de vida dele, ele foi escravizado. Mas, em 1880, 17 anos após a abolição, Swan se tornou a diva maravilhosa, a Rainha Swan, ao encunhar, falar em alto e bom som, que ele era Queen of Drag. Ou seja, uma rainha do arrasto, criando aí o termo Drag Queen, para poder falar sobre essa arte, para poder falar sobre pessoas, sobre representatividade, e principalmente sobre si mesmo. Uma bicha preta, ex-escravizada, e que tinha ali, naquele momento, nas próprias mãos, a sua história e como ela queria construir essa história e esse legado. Para Swan, o termo Queen of Drags, ele era responsável por muitas possibilidades para as pessoas negras naquela época, porque muita coisa que eles vinham, que eles não tinham acesso, eles estariam, naquele momento, sendo possibilidades de fato. Essa história de Queen of Drags vem diretamente do teatro, onde as mulheres não poderiam representar personagens femininos, principalmente, ou nenhum outro. Então, os homens faziam esses personagens. Os homens vestiam aqueles vestidos enormes, aqueles vestidos que se arrastavam, né, pelo chão, pelo palco do teatro. Então, nascia daí essa possibilidade. Mas muitas coisas, muitas versões, digamos assim, da arte drag vieram dali. Como, por exemplo, o pantodero. Não era uma possibilidade para as mulheres, mas os homens faziam aquela coisa bem estereotipada, bem caracterizada, de uma coisa mais palhaça e colorida, mas caracterizações um pouco mais extravagantes. Então, as coisas começam a nascer a partir da não possibilidade das mulheres, ao mesmo tempo que cria possibilidades para os homens gays daquela época e de outras épocas adiante, de poder se reconhecer, de poder se sentir mais confortáveis dentro daqueles estereótipos da época ou dentro de personagens que, na vida real, eles se sentiam como, mas não poderiam expressar daquela forma. Swan também era responsável por dar bairros para as pessoas negras e fazer esse trabalho de não só festejarem, não só se reunirem, mas também de falar sobre si e se sentirem livres. E ali nasciam as outras rainhas do arrasto, ali nasciam outras possibilidades. E é justamente sobre isso, não só o termo, mas tudo o que ele fez naquela época fez com que as pessoas criassem, vissem outras possibilidades e não só as possibilidades que, naquela época, para as pessoas negras principalmente, eram as que estavam à vista, as que eram possíveis de fato, porque era o que a sociedade, como a gente bem sabe historicamente, o que a sociedade espera para uma pessoa negra. E aí não só os bailes, mas também algumas competições de dança que, naquela época, tanto ele quanto outras pessoas negras participavam de um tipo de competição que era chamada de cake wall, onde eles competiam com o estilo de dança para poder ganhar um assado, alguma comida. Então, eles competiam por comida. E não só isso. O Dorsey foi, algumas vezes, acusado por conta de roubos que ele fazia, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam ao lado dele, as pessoas que conheciam ele, reconheciam que aqueles roubos eram para que ele pudesse se manter e manter as outras pessoas de quem ele cuidava, de quem ele mantinha na sua casa, a House, porque ele era uma pessoa muito preocupada com a educação dele. Ao que se tem ciência, ao que a história tem como registro, é que ele se preocupava com a sua própria educação e das outras pessoas que ele acolhia, tanto que ele sabia ler, o que era uma coisa muito à frente da época. Então, ele se preocupava com isso. Ele se preocupava com poder alcançar outros patamares, outras coisas, além de trazer as pessoas que eram como ele para perto dele. E aí, como eu disse, ele foi detido diversas vezes pela polícia, mas não só por acharem que ele tinha roubado, por ele ter cometido alguma coisa de fato. Bom, ele era negro. Então, a gente já espera que naquela época, realmente, qualquer coisa que ele pudesse fazer, ele já fosse acusado de alguma coisa, né? A gente tem completa ciência de que isso era a maior possibilidade naquela época, tanto que hoje ainda é, assim, a gente passa por isso diariamente na nossa sociedade. E aí, não só por algumas acusações que poderiam ser ou não verdades, ele também foi detido inúmeras vezes, ele passou por diversos encarceramentos, por ter representação feminina, ou por manter uma casa de desordem. Essa casa de desordem, no caso, era um prostíbulo. Era o que acusavam ele naquela época. O William Dorsey Swan também sempre foi lembrado, sempre foi comentado como a pessoa que enfrentava a polícia, que lutava de fato pelos seus direitos. Ele não deixava barato, porque ele sabia que as atitudes dos policiais daquela época eram extremamente erradas e que ele não estava fazendo nada de errado. Inclusive, em 1888, ele foi preso junto com outras drag queens por ter encarado a polícia, por ter gritado com a polícia, dizendo que os policiais não se comportavam como cavalheiros. Agora você imagina a cena. Swan com um vestido enorme, fazendo em toda a sua pompa com outras drags, fazendo toda aquela representação da sua persona, e sendo detido, gritando com a polícia. Eu imagino que tenha sido uma coisa icônica, ao mesmo tempo que é assustadora, que a gente só consegue imaginar como a polícia tratava as pessoas negras, principalmente as pessoas negras da comunidade queer, da comunidade LGBTQ. Ao mesmo tempo que é icônico, a gente fica com um aperto no coração de saber pelas coisas que ele pode ter passado naquela época. E ainda sobre essas detenções dele, sobre esses encarceramentos, ele, naquela época, ele trabalhava, ele cuidava da sua própria casa, ele era drag queen, mas ele trabalhava também como zelador numa faculdade que era a Spicerian Business College, que tinha donos brancos, e que gostavam muito dele. Ele se relacionava muito bem com pessoas muito importantes naquela época, no local onde ele vivia. Então, nesses encarceramentos dele, essas pessoas faziam petições, entregavam essas petições até para o presidente nos Estados Unidos para que ele não fosse preso, de forma a defendê-lo e mostrar que, mesmo que ele seja negro, ele não é uma pessoa errada, entendeu? É triste imaginar que ele precisasse dessa defesa, das pessoas brancas porque ele era livre de vícios, ou era trabalhador. É um contraponto entre ele poderia, ele deveria, ele era livre, mas, ao mesmo tempo, ele ainda precisava dessas outras pessoas brancas para que fizesse com que, de fato, a polícia, a política, reconhecesse ele como uma pessoa livre, pós-abolição, inclusive, tá? Como eu já falei, isso foi pós-abolição. E todo esse cenário ia completamente contra aquele momento de pós-abolição, porque ele era uma pessoa negra, queer, confrontando a política, confrontando tudo que a sociedade impunha para ele naquele momento. Só que aí, gente, como eu falei, essas vivências, todas essas coisas, a gente não poderia saber se os registros não acontecessem. E eu só soube, na verdade, todo mundo, muita gente, soube da existência de Swan, da importância de Swan, principalmente na arte drag, porque em 2020, ano passado, o professor, pesquisador e escritor Shannon Jared Joseph, que estuda sobre as vivências negras, sobre a história dos negros, sobre a história dos negros LGBTQIA+. Então, ele, no ano de 2020, ele fez a publicação do livro House of Swan, que conta um pouco dessa história, que traz aí à tona toda essa importância de Swan, não só para a arte drag, mas também para a comunidade LGBTQ, para a comunidade negra daquela época, e tudo o que ele fez, tudo o que ele buscou fazer para que os seus não esquecessem de suas origens, não esquecessem da importância deles enquanto um conjunto, enquanto uma comunidade, ex-escravizado, mas também cada um por si, a importância de cada ser humano ali para a vivência, para a existência, para aquele momento, para aquela época, sabe? Eu vou deixar aqui na descrição alguns links para você ir lá ler bastante, se atualizar sobre a história de Swan, também buscar aí, saber um pouco mais sobre o que o Joseph buscou para trazer para esse livro, sobre o estudo dele. Esse estudo durou aí 15 anos para que ele pudesse fazer essa pesquisa, para que ele pudesse escrever esse livro. Eu acho que ainda não tem no Brasil esse livro, não tem a versão brasileira, mas eu espero muito que futuramente esse livro venha para que a gente, aqui no Brasil, possa ter mais ciência de toda essa história. Como eu disse, a importância de Swan naquela época. Em 1887, o Washington Critic, que era um jornal, ele chegou a fazer uma publicação sobre uma das operações que aconteceu aí na House of Swan. Ele estava escrito assim na publicação. Seis homens de cor, vestidos em elegantes trajes femininos, foram denunciados do banco dos réus do tribunal de polícia esta manhã, sob a acusação de serem pessoas suspeitas. Bom, eram pessoas negras, né? E ainda mais pessoas vestidas, homens negros vestidos de mulher, em trajes femininos, trejeitos afeminados, né? Digamos assim. E aí, continua com... Quase todos usavam pescoço baixo e vestidos de seda de manga curta. Vários deles com cauda, espartilho, anquinha, meia calça, comprida e chinelo. E tudo o que faz para completar o vestido de uma mulher. O estereótipo da mulher naquela época, tudo o que ela precisava usar para ser uma mulher, para ser considerada uma mulher respeitada naquela época. Suan trazia para dentro da sua casa, trazia para dentro dos seus bailes e vestia ele e outras pessoas para mostrar que eu sou assim, a sociedade está errada e existem várias outras formas de se expressar. O que é incrível saber sobre isso. Mas, infelizmente, não existem, como eu disse, tantos registros sobre o baile, imagens sobre esses bailes, imagens das outras pessoas também. Nós conseguimos achar uma ou outra coisa que, infelizmente, não especifica, não fala, não aborda quem foi Suan na sua intimidade, digamos assim. Não fala sobre Suan como ele cuidava daquilo ali, como ele cuidava da House of Suan e das outras pessoas. Mas o legado dele não só foi importante por trazer a representatividade, falar sobre essas vivências queer e de pessoas negras, principalmente, mas também porque ele foi uma pessoa que enfrentava o poder. Tanto que ele é a primeira pessoa que se tem registro a fazer uma queixa legal sobre a polícia, a fazer uma queixa legal sobre a atitude, as ações da polícia contra as pessoas negras, principalmente. É sobre poder, é sobre se posicionar, é sobre lutar contra as injustiças que são feitas com você. E, diferentemente do que a gente tem ciência, onde a luta LGBTQ nasceu no confronto de Stonewall? Não! Suan já fez esse trabalho antes, Suan já foi responsável por isso. Nós sabemos que Stonewall também teve à frente mulheres trans, negras, travestis, que também foram muito importantes para a história. Mas é importante também que a gente reconheça que não é ali que começa. Vem de muito antes. Aquilo foi só o estopim, aquilo foi só o estouro da manada, digamos assim, para que a gente tomasse ciência de que, gente, não podemos mais deixar que a polícia, a política e a sociedade nos coloquem bueiros, nos coloquem buracos e faça com a gente o que eles quiserem, porque nós também somos seres humanos. E não importa como a gente viva a nossa vida e não importa como a gente ama. Suan se aposentou, parou de dar os vibes, parou de fazer a arte drag em 1900, mas deixou o legado para o seu irmão que se chamava Daniel Suan e o Daniel continuou o legado dos bailes até mais ou menos 1954 e não se tem mais registro sobre isso. A gente sabe também que os balls surgiram algum tempo depois e talvez isso tenha passado durante as gerações de uma forma mais apagada, de uma forma não presente na sociedade negra, por exemplo, na sociedade queer. Então, de alguma forma, eu vejo que os balls eles recuperaram toda aquela importância porque sim, ainda falamos sobre Queen of Dreads, Rainhas do Arrasto, sobre os vestidos na passarela, na runway, no ball. Então, traz toda essa carga histórica também. Os balls, para nós, atualmente, já são algo histórico. Então, vem de muito antes falar sobre isso. Vem de muito antes essa representação de uma liberdade, de personagens que lutavam contra os estereótipos, traziam essas vivências queer, essas vivências LGBTQ, essas vivências negras que eram do gueto, que eram estereotipadas e que eram rechaçadas e excluídas da sociedade. Então, é muito importante que a gente, hoje, mesmo que, depois de muitos anos e séculos, a gente reconheça a importância de um personagem como William Dorsey Swan. E, claro, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais da história de William Dorsey Swan, a nossa rainha Swan, a nossa primeira dragma, e os escravizados, uma bicha preta. Eu espero que você tenha gostado muito. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Deixe o seu like também nesse vídeo. Se você já me acompanha, também, deixe o seu like e me diz o que você achou. Lembrando que eu tenho uma playlist com vários ícones da arte drag aqui do Brasil. Essa foi a primeira personagem internacional que eu quis trazer para esse mês de novembro, para a gente falar sobre a história da arte negra, a história das bichas pretas, porque é muito importante a gente sempre trazer à tona e falar e comentar sobre quão importante as bichas pretas também foram para a arte drag. Eu sou o Coutes Negras, espero que você tenha gostado. Me segue nas minhas redes sociais, é o Coutes Negras tanto no Instagram quanto no Twitter. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!